Flamengo sabia que o desafio contra o Grêmio, fora de casa, seria duro. Com um elenco recheado de garotos talentosos, o rubro negro entrou em campo determinado, mas o resultado não foi o esperado, uma derrota por 3 a 2 que deixa preocupações no ar. Nos primeiros minutos, o Flamengo mostrou uma intensidade surpreendente, com passes rápidos e jogadas criativas que deixaram a defesa tricolor em apuros. No entanto, aos 12 minutos, um velho problema ressurgiu. Em uma falha de marcação na entrada da área, Cristaldo conseguiu um chute que passou por Matheus Cunha, que, novamente, falhou ao pular atrasado. Um gol que caiu como um balde de água fria. Com a vantagem, o Grêmio recuou, permitindo que o Flamengo retomasse a posse e tentasse pressionar. Porém, a defesa experiente do tricolor, sob a liderança de Kahneman, estava bem posicionada e neutralizou as investidas rubro-negras. Carlinhos, apesar das dificuldades, viu Matheus Gonçalves brilhar ao driblar dois zagueiros e empatar a partida com um golaço. Uma reação que parecia dar nova vida ao Flamengo. Entretanto, o que poderia ter sido o ponto de virada do jogo virou uma frustração. Carlinhos teve uma chance clara de colocar o Flamengo à frente, mas desperdiçou a oportunidade. Um momento que, sem dúvida, gera debate sobre sua presença no time, especialmente quando se considera a situação de Gabigol, que tem a preferência por parte da torcida, apesar da má fase física e profissional. O primeiro tempo terminou empatado, mas o Flamengo parecia estar em uma boa fase. No entanto, no segundo tempo, tudo mudou. Matheus Cunha falhou novamente, e Bray White marcou, complicando ainda mais para o Flamengo. Para piorar, Carlinhos foi expulso após uma falta desnecessária em Kahneman. Essa decisão gerou polêmica, especialmente quando lembramos de lances questionáveis em clássicos anteriores. A inconsistência da arbitragem é uma preocupação constante. Com um jogador a menos, o Flamengo lutou, mas o Grêmio começou a dominar as ações. Em um momento de desatenção, Diego Costa aproveitou para marcar o terceiro gol. O Flamengo ainda conseguiu diminuir a diferença com uma bela jogada de Everton Araújo, que armou para o jovem Felipe Tereza, que demonstrou qualidade em seu gol. Uma decisão tardia de Tite em colocá-lo em campo, que poderia ter mudado o jogo. Mas, infelizmente, o gol veio tarde demais, e o Flamengo saiu de campo com a sensação de que mais uma oportunidade foi desperdiçada. Com essa derrota, a situação no Brasileirão se torna crítica. Fortaleza e Palmeiras venceram, e o Botafogo se mantém firme na liderança, enquanto o Flamengo precisa urgentemente encontrar seu ritmo para garantir uma vaga na Libertadores. Os destaques positivos da partida foram Matheus Gonçalves, Lohan, Alcaraz, Wesley e Everton Araújo, além de Felipe Tereza, que mostrou potencial. Por outro lado, Carlinhos e Matheus Cunha deixaram a desejar em momentos decisivos, e Alan não conseguiu manter o padrão esperado. Agora, a equipe volta a jogar pela Libertadores, e tem o desafio no Uruguai pela frente. É hora de mostrar garra e determinação. A torcida espera que Tite tome as decisões corretas, e que os jogadores possam resolver a situação dentro de campo, e trazer a classificação. E aí, torcedores do Mengão, o que vocês acharam do desempenho do Carlinhos? Será que ele ainda tem espaço no elenco? E o Gabigol, vocês acham que ele pode voltar a brilhar com a camisa do Flamengo? Comentem abaixo. E já que estamos aqui, aproveitem para deixar o seu like, se inscrever no canal Abrando Geral, ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Acreditamos na vitória no Uruguai. Vamos juntos nessa. Deixem nos comentários suas expectativas para o próximo jogo. Abraços e obrigado por assistir até o final.